Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como recuperar a senha do aplicativo do Tik Tok, mas antes disso gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom, vou entrar aqui no Tik Tok, aqui eu tenho como criar uma conta no Tik Tok, mas no meu caso eu já tenho uma conta e esqueci a senha, então eu venho aqui embaixo, já tem uma conta e você vem entrar, você clica, aqui temos a opção de entrar, continuar com Facebook, continuar com Google e continuar com Twitter, eu vou utilizar a opção usar telefone, e-mail e nome de usuário, eu clico, aqui gente aparece a opção de você digitar o seu número de telefone, e eles enviarão um código, e aqui a segunda opção, você tem esqueceu a senha e você clica, quando você clica, eles perguntam nome de telefone ou e-mail, você seleciona qual dos dois você quer para receber o código, tá? Aqui diz, esqueci a senha, enviaremos um e-mail para você com um código para redefinir sua senha, no caso eu pedi para redefinir a senha pelo e-mail, então eles enviarão um código para o e-mail que eu digitar aqui no endereço de e-mail, nesse campo, e eu clico logo em seguida em redefinir. Aqui, gente, você vai inserir o código de seis dígitos que eles mandaram pelo seu e-mail, ou no caso, para o seu celular, tá? Logo em seguida, já aparece essa tela de redefinir. Redefinir senha, use de oito a vinte caracteres, de pelo menos duas categorias, letras, números, caracteres especiais. E aí você digita sua nova senha e você vai em entrar. E aí, gente, já vem para essa tela, onde você pode escolher seus interesses e avançar no aplicativo e começar a usar o TikTok. Caso não, você vem aqui em cima em pular e é só seguir também, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!